Olá meninas, estamos aqui nós de novo para gravar outra tag para vocês, essa tag é maquiagem surpresa Tem várias meninas já fazendo, a gente vai fazer o nosso, vamos ver no que vai estar Vai estar uma maravilha, acho que é lindo demais Vamos ver como a gente vai ficar no final, se a gente vai ficar bonita Se tomar que isso sai, eu coloco isso certo, porque eu coloco as pessoas Não é verdade Você é sortuda, vai Então vamos lá É assim, funciona assim, a gente marcou todos os produtos que a gente usa no papelzinho, dobramos, colocamos na caixinha Eu coloquei nessa, ela colocou nessa Aí a gente vai ler a pergunta para vocês Vamos sortear aqui, o que sair vai ter que passar, é sem show, sem mer Só mesmo Vamos lá divas Você quer pegar? Vai, eu dei Então o primeiro passo é Uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados Comece usando o produto surpresa nos lábios Nossa Por que eu não levo o primeiro? Qual é o preconceito? Meu Deus, que não saia delineador, né? Não, não é fácil Putz! Se futeu! Não, vê se eu posso com isso, gente O meu saiu pó com o pato Nossa, mas vai ficar super hidratado, né? Super seco vai ficar Me empresta o líquido, que eu acho que é melhor O líquido A lua vai ficar de batom preto Ai, meu batom Nossa senhora Vamos lá, né? Vamos lá, porque aqui estão os planos, né? Nossa, fiquei linda Nossa, você ficou mais delineu Eu não quero nem olhar pra você Nossa É um azar, né? E eu ainda falei, tomara que não saia delineador Fiquei linda demais Lábios hidratados Eu não quero nem olhar pra você Fiquei linda demais Com o aparelho verde e amarelo Vai super combinar Uh! Bom, meninas É isso que vocês queriam? Lindo, ficou lindo Ficou de arrasar, Lu Vai arrasar na night Super zato Agora eu não sei se tem que pôr de novo Não, não Fica só os outros É, né? Eita, se bem que eu nem sei Eu acho que o meu coloquei de volta Ah, não, tá aqui Não vai tirar não, né? Não, eu só tô Vai Agora número 2 Para uma carinha saudável Pinceladas na bochecha Com produto surpresa Se sair o batom nessa A gente tá bem Não fala O meu saiu 2 Devolvi 1 Blush Ai, eu tive sorte Delineador Ai, eu fui rir de você O meu é blush O meu é blush O meu é blush O meu é blush Nossa, como, gente? Não pode, não O meu é blush Pinceladas de blush Nossa, vai ficar lindo Esse blush nem faz direito Nossa, tá secando Nossa, o meu também tá horroroso, Luana Umas pinceladas, tá lindo Nossa, foi pra guerra Lindo Ai, tô linda Já quero desistir Ih, linda Sempre vai pra você Ah, o delineador já foi embora, né? Número 3 agora Agora é hora de arrasar Olhe o tubo Retire o papel da caixinha E descubra que produto Será usado nas suas pálpebras Ai, meu Deus do céu Abençoa, Senhor Nossa, meus dedos Tá até grudando de delineador Matou Blush Blush Eu só tenho esse Minhas pálpebras vão ficar rosadas e lindas Estou sendo uma gótica E ainda estou brilhando Deixa eu ver Ah, ficou bonito, Luana Tá arrasando Uh, nossa Meu Deus Tô maravilhosa Agora é o número 4 Tenha Nossa, essa, meu Deus do céu Dá até uma... Tenha sobrancelhas de Diva Não esqueça de retocar as sobrancelhas Utilizando de seus produtos surpresa Ai, meu Deus não Tô com medo Se for o rimo, é suave Rimo preto na sobrancelha Corretivo Ai, meu Deus do céu Ai, gente Contorno Vai me aparecer Passar com o pincel Ah, também Com o pincel Corrige as sobrancelhas Com o contorno Mano, imagina que vai sair Nossa, no corretivo Pra mim Ah, mas o delineador já era Delineador É o mais ruim Nossa Vai ficar lindo de morrer Nossa Não ri Não ri Não ri Fiquei sem sobrancelha Não ri Não ri Não ri Que feio Que feio mesmo Caramba O seu ainda ficou bom Ah, é o próximo Nossa, eu só peguei os piores Quinto Nada pior que sair com olheiras Cubra suas olheiras com um produtinho mágico e surpreso Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, Deus Abençoa Que que é? Sombra Meu é pó Não E pra melhorar Qual sombra eu escolhi? Vai Poxa O meu é suave Nossa Vai ficar lindo isso aqui Parece que eu levei um soco Cheguei, cheguei Eu não comei Não comei Jesus Não ri Nossa Ficou lindo Ai, gente Gente, não vou conversar Vamos sim Ai, que horror Meu Deus Sexta e última Graças a Deus Escolha o próximo produto Para afinar o nariz E fazer contorno no rosto Ai, se isso sou Nossa Mas vai ser contorno pra mim agora Já Ai, que medo Que prêmio do céu Nossa Prêmio Rímel Puta que prêmio Olha o meu Batom Batom Não, e eu escolhi meu batom de dia a dia Como falar rímelho Passar rímelho Rímelho Passar rímelho Nossa Fica bem preta Nariz Né Eu nem tenho rímelho Não vou Não vou Não vou E o contato Vou usar esse da Nard Nossa Jesus Aí dá uma esfumadinha Né Nossa Você não Só peguei os piores Tá bom Nossa Eu não quero Aparecer assim Bum Gente Nossa Gente Nossa Gente Que horrorosa Gente Que que é isso Você manda um olhar pra me ver assim Ele manda eu ir pra casa Pra buscar você Olha isso Nossa Bom Nossa Não se faz tão horrorosa Ficou horrível Não façam isso em casa Pelo amor de Deus Ficou horrível Mas o que vale é a diversão Não Eu não acredito Eu acho E a companhia Com certeza Foi muito divertido gravar esse vídeo com ela Muito legal Verdade Gente Promete fazer mais vídeos juntos Com certeza Hoje foi só o começo É E o começo dos desastres Né Porque A primeira vez que ela está na minha casa Ela me deixa assim Imagina os outros dias O que ela vai fazer Ai Então gente Essa foi a nossa tag Maquiagem surpresa Tentem fazer vocês também com amigas Com mães Irmãos Primos Namorados Sozinha Com seu cachorro Com seu gato Tente fazer em casa Porque é muito divertido Então vocês vão adorar Você fica assim Tem essa cara maravilhosa Linda Ela ainda saiu bonita Com o contorno Saiu Saiu com rilho Delineador A única coisa bonitinha Que saiu foi o batom É Verdade Ficou mais gótico Dá pra levar Então Nossa presença ilustre É Tava doido pra aparecer Gente Então Vamos finalizar com o Zorro É Tchau Tchau Amiguinhas Até o próximo Se o cachorro Se vergonha Não Você ficou feia demais Eu fiquei